Real K-Trap Real K-Trap Bang Bang Zero Galswitch my gang gang Smoke Smoke my gang gang Dragon tipo do gang gang Meu plano é terrestre Mais um humano da lua Teste life tanto ouro e droga Bate, bate a loucura And I'll be the only one Real K-Trap Real K-Trap Mini Gold Fala galera, sou a Flávia Holmes Estamos aqui no estúdio Cajuru Pra começar mais um episódio do projeto Palco Livre pra vocês Hoje estou aqui com o Pinter Brincadeira Com o Shade Rottweiler É nóis família, tamo junto Fala aí pra gente, quantos anos você tem? Tô tiozão já Tenho 25 E como que você começou no rap? Então, comecei a cantar Foi em 2006 O Nairobi MC Ele tava fazendo uma palestra sobre o grafite E eu tava vendo a palestra dele Daí eu falei que gostava dos sons Queria cantar, me convidou pra ir na casa dele Me deu uns beats, deu umas dicas e começou a partir daí Nossa que massa, faz um tempinho já que você tá no corre aí E conta pra gente um pouquinho dos teus trabalhos O que que você já tem lançado aí na rua Como é que estão os trabalhos audiovisuais também Como é que tá isso aí? Então, lançado Eu tenho bastante coisa porque faz tempo né Que eu já comecei Então, tem bastante coisa que é muito antigo Então, vou falar dos trampos de agora já Em janeiro eu lancei um clipe com o Rafa Moreira de São Paulo Logo em seguida eu lancei minha mixtape King Trap Lancei dois clipes, um com o da Lua e um solo Agora vai sair dois clipes meu pelo RND E mais uma mixtape Dog Life Então, tem bastante trampo na rua aí Massa, acessem lá o canal dele galera Pra vocês verem esses trampos aí Ah, uma coisa que eu acho bem interessante Comentar galera Ele fez uma música se explicando Chamado Mina Não Risquei Teu Carro E ele não vai cantar Ele não vai cantar aqui hoje Eu queria ouvir esse som Pra quem não sabe, rolou uma cena aí Que ele me ajudou a descobrir quem era a galera Porque ele estava junto mas não envolvido Escutem a música aí que vai sair ainda né Quando que você vai lançar esse som? Ó, semana que vem vai sair a mixtape Vai sair a música aí Não Risquei Teu Carro Eu vou contar pra vocês Eu Não Risquei o Carro da Flávia Não Risquei o Carro Mas tem a música Não Risquei Teu Carro É nóis Escutem a música então galera Essa daí eu vou super compartilhar Mina Não Risquei Teu Carro Verdade Bom, vamos conversar um pouquinho então Da cena de Curitiba Quem daqui que você está curtindo? O que você está achando do crescimento dela também? Então, crescimento de Curitiba Tá bom agora porque eu vejo vários artistas indo pra fora Fazendo participações, fazendo shows né Então a galera está olhando Curitiba mais agora Quem eu ouço daqui eu ouço eu Não, estou brincando São vários caras aí Curto Armadilha, Peso Squad, Sujeito Sujo, Nairobi, Demaru, Dória É, tem vários mano pesado que estão chegando aí Tem bastante gente trabalhando mesmo né Não, tem bastante gente E você, quando você começou a fazer rap Você era do boom bap e daí agora migrou pro trap Como que foi isso daí? Então, eu sempre fui do boom bap né Sempre do boom bap, a essência mesmo Daí faz uns 4, 5 anos que eu peguei um beat da NET De trap, não curtia trap Só curtia boom bap, era bem fechadão Escrevi um som e viciei e nunca mais parei E agora esses seus trampos novos é só trap? Só trap, só trap, mas vamos lançar os boom bap ainda Vai rolar Ah, então fechou E os teus beats você está tirando da onde? Então, meus beats é o Dória Que faz os beats do Lucas Dória O Selecta KBC O Noite Beat que é de Joinville E daí um dos outros manos de fora aí Esse daqui são esses Ai que massa Bom, então vamos ouvir teu som né? Vamos ouvir O palco é livre, é todo seu Isso aí família Projeto Palco Livre, Estúdio Cajuru Tá ligado, teu assunto chegou Cheio de Rottweiler É isso mesmo Ei, Freeverse RND Clip semana que vem, tipo assim mano Vem, ah Trap BR, Rottweiler, Freeverse RND Depois desse hit em toda plataforma Na track você vai ver Verdade, verdade, verdade Vai ver os meus manos vencer Lemak, lemak, lemak Trap BR, CWB Eu não quero mais por influências me perder Eu não ouço mais o que você tem a dizer Quero essas gata E a grana que o seu vai render Cheio de Rottweiler Mas cachorro do Brasa pode crer O pai tá full O pai tá full O pai tá full O pai tá full Com essas gata do sul Olha que céu azul My life tá full My life tá full My life tá full My life tá full Grão de cotovelo My life tá full Meu papel Meu papel Meu papel Yeah Observe A mim mesmo Ver esse mundo cruel Troca as mulheres Dinheiro Me fazem de hell Chato perdido Abastece no chão Trap BR, Rottweiler, Freeverse RND Depois desse hit em todas plataformas Na track você vai ver Verdade, verdade, verdade Vai ver os meus manos vencer Lemak, lemak, lemak Trap BR, CWB Eu não quero mais Por influência me perder Eu não ouço mais O que você tem a dizer Quero essas gata E a grana que o som vai render Cheio de Rottweiler Mas cachorro do Brasa pode crer King, 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 Trap Cheio de Hot Vali CWB Aqui é Lemak Salve pro RND Aqui é Lemak King, Trap, CWB King, King, Trap CWB Cheio de Hot Vali Cheio de Hot Vali Trap Cheio de Hot Vali Lemak 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 Trap BR, Rottweiler, Freeverse RND Depois desse hit em todas plataformas Na track você vai ver Verdade, verdade, verdade Vai ver os meus manos vencer Lemak, lemak, lemak King, Trap BR, CWB Eu não quero mais Por influências me perder Eu não ouço mais O que você tem a dizer Quero essas gata E a grana que o som vai render Cheio de Hot Vali Mas cachorro do Brasa pode crer King, Trap Cheio de Hot Vali Projeto Palco Livre Escovo Kajuru Escovo 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 Projeto Palco Livre Estúdio Kajuru Escovo 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 Ganhei meu almoço, foi bom esperar Sobrou nenhum osso, comemora o pico Somos pitbull, os picos já foi, eu nem dei redbull Pode me cortar, meu sangue é azul Mas cuidado pra tu não virar o peru Fred Krug, eu tenho medo do sonho Só Hot Viner, sangue no olho Chama o Jason, nós bate de frente Pra mostrar quem que manda no molho Fica de olho, tô farejando Tá larico, cageta, pangão De vacilão, mosca na quebra Até por vinho, direto o caixão Aí sangue bom, desacredita Qual fita, fira, duvida do ladrão Fica jogador, só Hot Viner, Monstrão 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 CWB é o Game CWB é o Flix CWB é o Game CWB é o Flix CWB é o Game CWB é o Flix CWD é o game, CWD Chamo Tavinha, seu dia é o verdão Mano Cassius, a tita na contenção Mano, o dente voltou, mal satisfação Respeito também, mal consideração Psicose neurose, de rap, overdose Enchimento no peito, me mata de tosse Não sei o que acontece, é a celulose Pra mim piorar, um quadrado de glicose Rap, mas não para, sempre funciona Troféu em batalha, mas coleciona O que tensiona, o fato da insônia É um mau humor, trazido à tona Não me conformo, vi aqui atrás Maria Mike no cu do rapaz Sempre do lado, de ter quem mais E ela sacara, é a gente que faz Respeito, humildade, malandro, cultiva Mentira, minha piratimota, o que é brisa Sabia onde pisa, lida e te avisa Cachorro louco, perigo que arrisca Nós um recuo, aliado com a rua Se é palcatrua, morte vem proa Fica na sua, Lineker, Hotwein É mudida de um cão, junto com a Asma que bate Projeto, palco, livro Estúdio, Cajuru Cheio de, cheio de Hot Cheio de, cheio de Hotwein Vem? Só hot vale o monstrão CWD é o Game, CWD é o Flix 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 Projeto Pauta Livre Estúdio Kajuru, Kingtrap tá na casa Cheio de Hot Valley, CWD, CWB 99 problemas Produção select, tá com ABC, salve meu mano É nóis, tá ligado? Uma dama na minha cama, junto fogo navegando Nine-Nine problems, me deixa louco Vai dos cana que me ama, junto com essa minha fama Vai e vai se esconde, mais um pouco Sente o drama de viver na lama, vai embora É meu robôs, não está longe, aguento o troco Desencana, quero grana, toma caldo de cana Relax, relax e água de coco Problemas vem, pra poder solucionar Esquema tem, mas eu deixo eles passar Piatti vem, vem, pra poder me atormentar E eu tô zen, desculpa vou te ignorar Dívida infantil ao pagar, da diva da vida Evitar, revitar, só se precisar, da diva da vida Olhar, escutar, menos falar, da diva da vida Respirar, viver e gritar, da diva da vida Penso, repenso, que essa manhã foi meio tenso Friza, neblina, treta com o vento Lágrimas, molestas, ganho lá do sentimento Tipo opção de cacacola com o mento Rosto que me livre das catifaria Eu não duvido, mas catifaria Vadias, não corte minha vibe Meus manos, faço tua parte Problemático sou, tipo parte, simples som Bob, seu mundo fantástico, me deixa lesadão E o barudo é tragicô, teu fim é depressão Faladores sempre falam mais, nunca serão iguais Ai, ai, problemas que eu resolvi 1 de coach pra me divertir 5 pra 1 eu vou me divertir Canto mais uma pra você sorrir Ai, ai, problemas que eu resolvi 101 problemas pra desistir 1 de coach eu vou me divertir Canto mais uma pra você sorrir São 99 problemas Tá ligado? Mas são 101 soluções Cheio de Hot Vining, Select, KBC Satisfação Projeto Pálculo Libre, Estúdio Cajuru King Track tá na casa Sou Melo, valeu ai Flavia E é isso ai, tamo junto Olha só a trapzera invadindo o Estúdio Cajuru Se liga guria, pesado Pesado, pesado mesmo Uma coisa que eu queria te perguntar Da onde que veio esse vulgo rottweiler ai? Opa, desculpa Tava falando já Sem o mic Então, o rottweiler veio desse som mesmo Foi um som que eu fiz no começo mesmo Comecei o trap Foi um dos terceiros sons que eu fiz Daí eu tirei a pira do rottweiler Porque eu tive uns 5 já E eu não curto pitbull Daí pegou o preço o nome E ficou cheio de rottweiler Massa, bom nome Porque eu gosto de rottweiler também Bom, mas é isso então galera Fechou, é nóis Tchau Tchau